Bom dia, Léo. Bom dia, espectadores do blog São Felipe News. Bom, hoje fomos convidados pela direção da Secretaria de Assistência Social para participar desse momento aqui, essa mesa de conferência aqui, discutindo, celebrando o mês da consciência negra, o 20 de novembro, que se passou na última segunda-feira. E viemos aqui dar uma palavrinha, colocar algumas questões na mesa, discutir, já que a gente vive num país extremamente racista, extremamente problemático com as questões relativas à raça, e a raça negra em específico. E aí eu, a partir das minhas leituras, vim aqui a convite da senhora Marise, a senhora Cida, com prazer enorme poder estar aqui, colocar um pouco da minha experiência. Bom, eu acho que a primeira grande conquista foi o direito de ser livre, né? Eu acho que essa é a grande conquista primeira, por assim dizer, e depois inúmeras outras, né? Desde o direito de poder estudar, que era um direito que a gente também não tinha. Por exemplo, existiam constituições no século XIX que proibiam a criança negra de sentar nos bancos da escola, né? Então, a gente poder ter conquistado isso como resultado do processo de abolição, né? Que se deu em 88 a abolição oficial, que nos tornou de fato cidadãos perante a constituição do país. Então, eu acho que isso foi uma outra conquista bastante fundamental, porque sem educação a gente não dá um passo, né? Depois nós tivemos leis trabalhistas que beneficiou também ao povo negro. A gente teve o desenvolvimento de movimentos. Na década de 70, a gente teve a criação do movimento negro. O Ilê Aê, que tentou restaurar a dignidade e autoestima dos negros, trazendo a noção de que nós não éramos feios, não éramos ridículos, a despeito de todo o discurso que dizia o contrário anteriormente. E, em 2003, tivemos a felicidade de implantar as cotas no Estado brasileiro, as cotas raciais, que deu a possibilidade dos negros poderem garantir para eles, para a sua maioria, 40% das vagas do vestibular nas universidades públicas. Nós conseguimos criar algumas leis de proteção aos direitos das religiões de matriz africana. Em 2010, nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial, que também assegura uma série de direitos à comunidade negra no Brasil. Nós, hoje, 14 anos depois da aprovação da implementação das cotas raciais, a gente tem um número superior a 20% de jovens, homens e mulheres negras na universidade pública. A gente tem um número, hoje, já considerável de mestres e doutores negros, PHDs, ou seja, pessoas negras com pós-doutorado. Então, acho que isso é uma conquista fundamental, mas ainda tem muito a se fazer, muito mesmo. Nós ainda somos o país que mais mata jovens negros. Esse ano, a previsão é que o número de jovens negros assassinados, mortos em conflitos, seja com a polícia ou em conflitos relacionados ao crime organizado, podem chegar a 40 mil, 37, 40 mil, no número de cerca de 60 mil. Desses, 40 mil, ou até mais, esse ano, pode chegar, serão negros. E isso é horrível. São números que a ONU já condenou há muito tempo. Nós, no cenário internacional, a nação brasileira, é considerada uma das piores em nível de desigualdade racial. Nós temos ainda os piores índices de tratamento com o negro na medicina pública. Nossas mulheres negras são as principais vítimas da obstetricia, da negligência obstétrica ainda. Você chega ao mal tratamento. Enfim, a gente tem muitos passos a dar ainda. A qualidade da escola, da educação, caiu muito. Mas, justamente, onde as populações negras estão presentes, porque o Estado não quer chegar lá com a qualidade, com a educação de qualidade. Então, acho que a gente precisa superar isso. E são momentos como esse aqui que a gente tem a oportunidade de colocar isso, de fazer com que a luta não morra. Eu acho que é muito importante por essa razão. O Carlinhos também está com o lançamento do livro. Eu queria que ele falasse um pouco sobre esse livro que ele está lançando aqui na nossa cidade. Então, esse aqui é o meu livro de poesia, que é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, A Cor de Cor e Outras Afrodias Policidades. É um livro no qual eu tento, à luz da linguagem poética, eu tento falar um pouco o que foi essa trajetória do homem negro, da mulher negra, na chamada afrodiáspora. Ou seja, nessa diáspora que se deu a partir da África, a partir do tráfico negreiro. Quer dizer, o homem e a mulher negra que saem na condição de escravizados de lá e passam a estar presentes em qualquer lugar do globo, a partir do século XVI, com as grandes e perversas empreitadas da Europa colonizadora. Então, a partir daquele momento ali, o negro vai saindo e ele vai construindo uma trajetória que ao mesmo tempo é de dor, a perversidade de ser tirado do seu seio familiar, comunitário, de ser obrigado a ser escravizado, a trabalhar como escravo em alguma região longíqua da sua, de perder laços familiares, de ter suas práticas culturais todas abolidas. Então, eu me debrucei durante sete anos, eu me debrucei sobre essa história, auxiliado também pelas minhas pesquisas que eu vinha fazendo enquanto estudante de cultura afro. E a partir daí eu construí uma série de 30 poemas que resultou nesse livro que eu estou tendo o prazer de lançar agora nesse mês, mês da consciência negra, e agora em dezembro, provavelmente na segunda ou terceira semana, eu vou estar fazendo um lançamento público para toda a comunidade no Coreto, em frente à Praça da Matriz, né? Para que a comunidade possa apalpar de fato esse trabalho, senti-lo, senti-lo fisicamente. Eu vou disponibilizar ele também em PDF, mas inicialmente é esse o livro físico mesmo, eu vou estar disponibilizando para a comunidade. Um livro que tem também um apelo didático, eu trago muitos fatos relacionados à história do povo negro na diáspora, e por essa razão eu aconselho que as pessoas adquiram, não simplesmente pelo sentido de adquirir um livro, mas pelo sentido simbólico que ele pretendeu resguardar, né? Sobretudo em valorização à nossa comunidade negra como um todo, né? A gente está no Recôncavo, está na cidade também do Recôncavo, predominantemente negra, acho que seria fundamental, brancos e negros, enfim, todos, inclusive professores, né? Eu indico para que possa a gente trabalhar nas escolas. É um trabalho ao mesmo tempo de arte, né? Poesia, mas é também um trabalho, um material didático também, que pode ser utilizado com essa finalidade. Bom dia, São Felipe News, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês, que estão sempre prestigiando esse blog, que é de muita responsabilidade, né? Através de Léo, e dizer que a importância do mês, né? Do Novembro Negro, da consciência negra, aonde o nosso, né? Vice-prefeito, Choquinha, teve, logo no início, nos procurou e disse a importância que teria isso no município. E nós encaminhamos para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, em Salvador, solicitando audiência com a secretária, onde nós estamos, né, tentando, junto com o seu Rosário, nosso líder político, e com o Choquinha, trazer para o município o departamento de promoção de igualdade, o que vai, né, facilitar essas discussões, só não ficar no mês de novembro, mas no ano inteiro, e deixar esse legado aí para a população de São Felipe. Através do CREAS, nós temos feito um trabalho muito dinâmico, acho que com um crescimento, né, um avanço muito grande no município. Nós hoje atendemos grandes demandas e estamos solucionando essas demandas no município com muita responsabilidade, responsabilidade para trazer à população, enfim, a solução desses problemas, né, que o CREAS, ele trabalha com violação de direitos. Então, estamos avançando cada vez mais, é o começo de uma nova gestão, pedimos à população que tenha paciência, que tenha calma, que todas as gestões é assim, né, quando começa, né, o início de uma gestão, mas acredito que em menos, né, de alguns meses, o senhor Rosário, junto com o vice, o Chouquinha, vai estar ajeitando tudo isso e as coisas vão começar a ir para o eixo, né, e com certeza teremos uma gestão brilhante no município de São Felipe. Estamos participando aqui do evento hoje que fala sobre a consciência negra. Hoje, em nosso país, infelizmente, ainda existe o preconceito racial, que na verdade não poderia estar existindo mais, né, afinal, o sangue que corre na veia do branco corre também na veia do negro. Somos todos iguais, não há necessidade de haver preconceito. Eu queria você destacar-se para a gente aí os eventos que o CRAI estará realizando durante esse fim de ano. É, será realizado o coral, né, com os grupos de idosos, que nós temos os idosos, os grupos da Sede, do Sapezinho e da Vila Caraípe. Aí vamos trazer aqui para a cidade para estar realizando o coral do Natal. E também uma confraternização com esses grupos também, que será realizado aqui na Sede. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom, o evento foi maravilhoso, né, com a colaboração de todos que ajudaram, saiu realmente muito bom, entendeu? Só temos que parabenizar as pessoas desse evento que organizaram e tudo mais, né, Cida, Marisa, Jefferson Borges, Fátima, Allen, a equipe toda, né, de ação social, enfim. Mas, assim, o evento em si vem trazendo, né, um tema que, assim, constantemente a gente se depara em qualquer lugar sobre esse assunto, né, que é a questão de o preconceito, né, contra a raça negra, né, etnia negra, enfim. Mas, assim, a gente tem que, todo dia, né, estar batalhando, não só na data específica, né, da consciência negra, mas também todos os dias. A hora que acordar, a hora que dormir, estar sempre ali, batendo na tecla, que esse preconceito bobo não existe mais há muito tempo, tem que largar, entendeu? E, assim, deixar pra trás coisas de coronel. Então, tem que, né, embora adiante, estamos num século bem mais avançado, tecnologia, tanta coisa, assim, mostrando que não é mais pra ter esse preconceito. Entendeu? Que, no nosso dia a dia, várias mulheres são violentadas. Queria que você comentasse sobre, respeito sobre esse assunto. Bom, realmente, é... Todo dia, a cada minuto, a cada segundo, entendeu? Uma mulher violentada, né, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Enfim, mas aí, o que é que nós, mulheres, temos que fazer? A gente tem que impor, né, que, assim, a primeira vez que acontecer, não deixar a segunda vez, né? Então, assim, se nós damos esse espaço pra acontecer a segunda vez, não vai parar. Mesmo que chegue um momento que a gente vá, denuncie, faça alguma coisa assim, tome uma atitude, mas não vai parar, porque sempre vai voltar pra onde parou, entendeu? Porque é o início. Eles, os homens, continuarem a violentar as mulheres. Então, nós, mulheres, temos que dar um basta. Nem deixar a primeira vez acontecer. Então, quando perceber qualquer movimento estranho do homem, ou jeito de personalidade, alguma coisa assim, caráter mesmo, já dá um basta, entendeu? Não é porque é questão, ah, eu tô sozinha, eu tenho que ter alguém do meu lado e tal, mas ter alguém do seu lado que lhe espanca todo dia, que lhe bate, que lhe agride, que você não pode botar um batom, você não vai na rua desse jeito, você não vai maquiada, enfim, porque vai ser, vai o quê? Vai apanhar por conta de um batom, então, isso não existe. Como é que você deixa aí para acabar essa discriminação no nosso dia de hoje? Bom, nós mulheres, né, temos que ser fortes e firmes no que queremos, né, e lutar, porque isso não aconteça, né, de outra vez, novamente e tal, e nos impor. E também, não só questão de impor, né, o que queremos, o que decidimos, mas também, é, denunciar, não ter medo, ameaça, não, você tem família, você não tá desamparada, entendeu? Então, assim, é ir sim à luta e denunciar, se assegurar na família, nos amigos, na justiça, e pedir ajuda, e não mais deixar que o homem venha a lhe agredir. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria, inicialmente, parabenizar a Secretaria de Ação Social pela iniciativa, e, assim, rever a questão dos preconceitos, né, que são mais batidos, o que mais são batidos, debatidos, dentro das discussões racial, e, assim, o negro, ele tem que se reconhecer, ele tem que se valorizar, e, acima de tudo, não ver só um lado negativo, um lado do preconceito, ver as belezas que existem na negritude, dentro da sua arte, dentro da sua criatividade, da sua musicalidade, e, pra mim, assim, é uma questão de reconhecimento, mais do que consciência, é respeito ao outro, é respeito à sua cor, à sua raça, é respeitar a raça dos outros, e, assim, acabar com essa intolerância, dentro das questões afro, dentro das questões da desigualdade, em todo sentido, e que isso possa ser banido, mas que o negro em si, o que é a humanidade, ele se reconheça como é, com a cor que é, e o que ele é, promovendo o bem comum para toda a sociedade. Obrigado. Márcio, hoje ainda é visível esse preconceito na nossa sociedade. Queria que você falasse um pouco desse preconceito que existe hoje no meio de nós. O preconceito existe, ele vai existir sempre, mas, assim, eu acho que a única forma de banir é o reconhecimento, o reconhecimento, o respeito, o fortalecimento de movimentos de forma ética, de forma moral, porque estamos vendo, né, a coisa totalmente ao avesso. Eu acho que mais do que a melanina da pele são as consciências. E hoje a gente está vendo a coisa mudar, a sociedade se mostrar, a sociedade reivindicar, a sociedade em se trazer os contextos é de que a gente vê, assim, que o caráter não está na cor, está na personalidade de cada um. E as emissoras, o mundo, os meios de comunicação estão mostrando, a justiça em si está mostrando o que é ser cidadão, não simplesmente ter a cor, mas ter o respeito, ter a honestidade. Boa tarde, Léo, boa tarde, internautas da São Felipe News. Bem, é um prazer receber você aqui, no nosso evento, que é do Serviço de Convivência, Fortalecimento e Vínculos. Estamos sinalizando a Semana da Consciência Negra, do movimento, que, na verdade, é um movimento nacional, né, em todos os estados se fez, e é bom a gente ressaltar, a gente reafirmar, que ser negro no Brasil não é fácil, mas a gente está aí lutando, está com garra, e é nosso dever, é poder ajudar o próximo, independente de raça, de cor, religião, gênero, não importa. O importante para a gente é ser feliz, é poder estar ajudando o próximo sempre, e estamos aí, muito bom. E também, Jefferson, o que você destacar, essa importância que tem este evento para a nossa comunidade? Bem, a nossa comunidade, ela persiste, né, em ter um conhecimento aberto, necessitamos de urgência mesmo, em colocar novos ideais, as pessoas, elas têm que estar praticamente prontas para todos, mas aptas também a ser favorecida, a receber informações de forma concreta, a gente não passa nada aleatoriamente aqui, então, de certa forma, isso tem que ser bem vinculado, e não é à toa que a gente está aqui no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é criando vínculos com a comunidade, que a gente sustenta novos ideais, novas propostas, e aqui está de portas abertas a todos. Vocês pretendem trabalhar outros temas referentes à comunidade? Sim, sim, sempre. É fim de ano, é dezembro, praticamente, já está chegando, mas o novembro negro persiste todo nesse mês, o início praticamente, a gente já começa a articular como vão ser as propostas, o que vai colocar para as pessoas, e futuramente, já agora em 2018, terá muitas coisas, muitas novidades a vir, projetos de verão, então, isso vai intercalar graduadamente. O preconceito ainda é muito visível em nossa comunidade, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e como combater esse preconceito nesse dia, nessa sociedade de hoje. Bem, Leo, é um pouquinho complicado, combater, eu acredito que a gente inicialmente não faz, a gente não consegue combater, mas, a gente está aí, ajudando, a gente está, realmente, abrindo a mente das pessoas, de uma certa forma, aos poucos, que isso é tipo um trabalho de formiguinha, tem que ser plantada uma semente, e nesse formato que a gente está idealizando, mas não é nada agressivo, porque também o preconceito, sinceramente, está dentro de cada um, a gente é preconceituoso, a gente tem que se afirmar que a gente tem preconceito por tudo, você dizer que não é preconceito hoje em dia, de uma certa forma, camuflar uma situação que está diante de você, mas, assim, a gente não pode expor essa expressão agressiva de preconceito, mas o que a gente pode fazer é minimizar bastante, é poder estar com as pessoas, é esclarecer as situações, e ver que cada um tem um formato, realmente, de vida, de uma personalidade própria, que é algo também que a gente não pode mudar a personalidade das pessoas, imagina, a gente não consegue agradar, nem a gregos, nem a troianos, quanto mais, né, os baianos, a gente, mas, a nossa tendência é fazer com que isso seja feito de uma forma límpida, né, que não haja o preconceito, agora, acabar, realmente, eu acredito que é um pouquinho complicado, mas, fortalecer, que com essas pessoas voltem a parar, a pensar, a analisar, que você fazer uma forma agressiva com o outro, em forma de preconceito, é muito triste, é como se eu estivesse passando pelaquela situação, então, você tem que se colocar no lugar da pessoa, se você não se colocar adiante, do seu próximo, você, então, de certa forma, está se boicotando, acredito nesse formato. Fim de ano chegando aí, a expectativa é muito grande da nossa população, você é um dos responsáveis pela decoração da praça, querendo que você falasse um pouco aí, se esse ano nós teremos alguma novidade na praça aí, nos efeitos natalinos. Bem, eita, assunto bom, né, Natal? Como São João também é, né? Mas, Natal realmente já está próximo, sexta-feira, já primeiro de dezembro, bem, estou aí em parceria com a prefeitura, né, já estamos articulando ideias de como formar essa decoração para a praça, são três pontos que eu já posso estar passando para vocês, em destaque, pensamos na fachada da prefeitura, que é um clássico, em montar, em fazer, até porque tem escadaria, a parte arquitetônica da prefeitura barroca é muito linda, além da igreja também que temos aqui na cidade, são fachadas que a gente tem que embelezar no período de dezembro, tem o coreto, que é uma novidade em trazer um cenário infantil para os pais, as crianças, após a missa, um domingo, para ali para tirar uma foto e tal, e além do pergolado, que é aquela estrutura em madeira que tem logo ali atrás da igreja, um pouquinho ao lado recuado, que a gente vai montar o pré-sepo, então a gente está tirando algumas coisas que já foram feitas no passado e reformulando para trazer novos conselhos para a praça, e é isso, vai deixar bem próxima a igreja, a decoração natalina, então vai focar muito ali naquela parte da praça, e não a outra praça que é a Carlos Moura, ali a gente deixou em stand-by, porque também o tempo está curto, as coisas estão em cima para se fazer, para se montar, e foi algo também decidido recentemente, até então a nossa proposta após São João foi que se fizesse algo bem elaborado, com antecedência, mas aí teve que estacionar um pouquinho, mas agora retornou, e vamos fazer, o importante é ter luz na cidade, é ter, né, essa alegria natalina, trazer essa magia do Natal para as crianças, que o nosso foco é deixar mesmo que cada um aqui da comunidade se sinta abraçados por uma decoração natalina bem interessante. As internautas da São Felipe News, estou aqui com Monique Borges, minha mana, parceira para todo, não é? Bem, Monique foi convidada, né, para fazer o make profissional hoje aqui, do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos, nesse movimento, finalizando o movimento da consciência negra, né, que estamos com o tema aí, como ser negro no Brasil. Bom, Monique, me fale um pouquinho sobre essa parte performática, né, facial que você faz, você mana, manja aí, arrasa muito. Pois é. Então, eu fui convidada, né, pela secretaria, para poder estar à frente da questão da maquiagem, né, para poder estar trazendo esse lado da beleza negra, né, realçando o que há de bonito nas mulheres, né, empoderadas, enfim. Então, fiquei muito grata, né, fico, por ter participado né, ter feito a maquiagem dessas mulheres que estão aí a todo vapor e mostrando, né, seus direitos, mostrando seu lugar na sociedade e também mostrar que, por ser negro, que tem que andar com o rosto limpo, mas não. Nós, mulheres, negras, enfim, ou não, temos que andar sempre belas, né, com sorriso no rosto, de felicidade, como diz Daniela Merckler, negro é o país da liberdade. Então, temos a liberdade de nos pintar como a gente quer. E é isso. Bem, muito obrigado, belas palavras, né, é isso, ressaltando aqui, pelo que ela diz, né, que negro é a raiz da liberdade, que negro é ser, é ser negro, mas, é estar presente, né, diante da sociedade, se empoderando, principalmente as mulheres negras, né, que traz, que realça, traços perfeitos, marcados, e é justo que elas realmente estejam, né, ativa, e a procura do embelezamento, que é algo natural, né, e vamos estar aí, né, firme e forte pra todas. Mulheres, lembrem, vamos pintar o rosto, batom, chamativo, vermelho tá em alta. Hashtag, pinta o rosto. Pinta o rosto. Pinta o rosto. Pinta o rosto.